Abertura Não tem defesa? Ei, bem aqui , vem aqui Não tem defesa! 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 Venha cá! Venha cá! Aí você morre! Você está pronto? Sim! Vamos, alunos! Mãe! Certo! Vamos lá! O vitorioso foi decidido! Bom trabalho! Até mais tarde! Segundo round! Lutem! 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 Mais um! Ei, vem aqui! Está mais tarde! Prazer! Meu, seu poder! Mais um! Deixa eu ver! Não sei! Vem aqui! Estou partindo! Não tem defesa? Agora! Ei! Não tem defesa? Não tem defesa? Não tem defesa? Tudo com o primeiro contra o outro! Se você não for, você não vai escapar! Já acabei de novo! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Até mais tarde! Precisa pronto! Vou te acertar! Vamos aí! Mãe! Não posso fazer feio na frente da minha família! Certo! Vamos lá! O vitorioso foi decidido! Bom trabalho! Até mais tarde! Esta vitória nos levará até o amanhã! Eu acredito nisso! Tchau! Tchau!